Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo de canal, né? Mais um dia de feira. Então, hoje é dia de feira, terça-feira. Eu venho mostrar aqui pra vocês como é que tá o dia de hoje, né? Como é que está a minha barraca, como é que está a minha loja do crochê. Tá? Então, vamos lá que eu vou apresentar aqui pra vocês. Vou iniciar por aqui, ó, pela mesa, tá? Então, aqui na mesa nós temos alguns suplás, né? Temos esses daqui, ó. Temos os mini suplás ali, que é o porta-copos. Temos aqui alguns puxadores de geladeira, tá? E porta-pano de prato também. Tem esse aqui na cor preta e um na cor rosa, tá bom? Então, temos aqui. Aqui estamos aqui, ó, com a nossa... com a nossa ararinha de adesivos. Ó. Eu tenho aqui, que eu tinha pronto, fazia um bom tempo que eu tenho aqui, ó, pronto, ó, esses brincos. Tá? Fazia desde o ano passado que eu tenho eles aqui, quando estava guardado. Eu tenho esse vermelho, esse aqui amarelinho bebê e esse aqui nessa mescla de marrom, ó, tá? Então, eu trouxe eles dessa vez aqui pra estar colocando aqui na minha arara, né? Chaveirinho, eu só tenho esses três aqui, tá? Dois de coração e esse de flor. E os adesivos estão aqui, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos o centro de mesa, ó. Por esse centro de mesa aqui que eu fiz, aqueles tapetes aí que vocês viram, que vocês gostaram e que me pediram aula, né? A aula foi desse centrinho aqui que eu fiz e aí eu aumentei, fui fazendo aí de acordo com o meu gosto e fiz no tamanho que eu quis, né? Que foi de um metro e trinta, tá? Então, eu vou passar ali pra dentro pra estar mostrando pra vocês as outras peças ali. Aqui do lado de dentro eu tenho esse centrinho de mesa ou tapetinho, né? É o sai da crise, tá? Então, temos esse daqui. Temos aí alguns panos pintados, ó. Esses paninhos aqui. Eu já pego eles assim, pintado. Temos aqui o nosso paninho de boneca. Só temos um, né? Ainda não produzi mais. Aqui temos as nossas bolsas, tá? Tenho essa daqui na cor marfim, que é um hexágono. Tenho essa daqui. Essa daqui foi uma cliente que pediu e aí depois ela acabou ficando com a outra que eu tinha pronta. Temos essa daqui rosinha, tá? Preta com rosa. Mais um pano de prato aqui, ó. A pintura deles são bem bonitas. Aqui nós temos os puxa-sacos. Olha só como é que tá. Ali atrás eu pendurei o tapetão. Vou mostrar pra vocês pelo lado de fora, que vai ficar mais fácil de mostrar. Pera aí. Ó. Aqui pelo lado de fora ele fica melhor de ver, né? Que ficou a parte dele toda pelo lado de fora. Aí está o tapetão. Ele está disponível para rifa, gente. Dois reais apenas. Você está concorrendo esse lindo tapetão aqui. Pra você que é crocheteira, você pode estar escolhendo seis quilos de barbante. Ou se você preferir, trezentos reais em dinheiro, tá? Lembrando que o frete será totalmente grátis aí para o ganhador. Então não perca essa chance, né? De estar participando aí, ó. Da rifa por apenas dois reais. Você coloca um nome na caixinha. E se você comprar cinco reais, você coloca três nomes na caixinha para o sorteio, tá? Então quanto mais você comprar, mais chance você tem de estar ganhando também, né? E aí você vai estar me ajudando, tá? Então com apenas dois reais você me ajuda e concorre aí a esse lindo trabalho. A cor dele não está bem aí aparecendo, ó. É a cor telha, tá? Aí aqui, ó. Nós temos aqui as passadeiras, né? As minhas passadeiras. Essa vermelha aqui. Ó, essa vermelha com marfim. E azul com o cru. Elas são novas, né? Olha só. Trabalhos novos que eu já trouxe. Essas daqui vocês já viram. Essas daqui também, né? Então está assim. Agora vamos aqui para frente para mostrar para vocês a minha área de tapetes e jogos de banheiro, tá? Aqui está a minha capinha de galão de água. Eu coloquei ela nesse plástico, né? Porque ela é branca. Aí o pessoal chega e fica pegando. A gente não sabe ver somente com os olhos, né? Tem que pegar. Então eu botei aqui no plástico porque evita de estar sujando, né? O branco é uma peça que suja muito fácil. Então está assim, ó. Aqui a arara dos tapetes e jogos de banheiro. Temos alguns jogos de banheiro aqui. Preciso estar repondo peças, ó. Com três peças eu só tenho esse. Esse cinza com preto. E esse chumbo com laranja. Então preciso estar fazendo aí com o encaixe do pé do vaso. O pessoal está procurando. E com porta papel também, né? Então temos aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco joguinhos de duas peças de cor única. Que eu faço a 60 reais, tá? De cor única. Temos aqui alguns parzinhos. Parzinhos eu tenho três pares de tapete. Tenho esse daqui. Tenho esse amarelo. E tenho esse aqui na cor azul. Aí temos aqui um trilho de mesa somente. E temos também aqui, ó. Tá quanto adesivo? Tá três reais a cada. A cliente estava aí olhando os adesivos. Então voltando aqui. Temos as capas de galão de água. No momento eu tenho aquela ali vermelha que eu mostrei pra vocês. Branco com vermelho. E tenho essas aqui, ó. Que são mais simples. Tenho essa azul com a beiradinha rosa. Tenho essa aqui na cor melancia simples. Eu tô pensando em colocar aplicação nela. E temos essa daqui no ponto aranha, ó. Tá? Vermelha. Essa aqui já é a terceira, gente. Que eu faço nessa mesma cor. Nesse mesmo modelo, tá? Ela sai, eu pego e reponho. Então está aqui. Mais uma delas. As capas de galão de água. Então temos essas três aí. Mais tarde aí, dependendo do movimento que der aqui. De acordo com o que eu vier fazer as vendas. Eu venho mostrando aí pra vocês, né? Se não tiver música aqui do meu lado. Eu venho mostrando pra vocês aí no decorrer as minhas vendas. Tá bom? Então, bora lá acompanhar mais esse dia de feira. Bom, meus amores. Já estou de volta em casa, né? Já são duas horas da tarde, tá? Então vou falar aqui pra vocês como é que foi as vendas de hoje aí. O que foi que eu vendi hoje, né? Não consegui estar gravando aí pra vocês durante lá a feira, né? As vendas. Por causa das músicas, né? Porque às vezes o pessoal liga a música e fica bem complicado, né? Então eu vou falar aqui pra vocês o que foi que eu vendi hoje e o valor total, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente eu vendi, tá? Uma cartelinha de adesivos de unha a R$3,00, tá? Que eu tô vendendo uma cartela por três, duas por cinco, né? Vendi também um parzinho de puxador de geladeira, tá? R$30,00. Vendi mais duas cartelinhas de adesivos, R$5,00. Vendi aí o tapetinho sai da crise, né? Ou que eu tinha ele todo no preto, né? Ou pode ser usado como centro de mesa, tá? Vendi a R$35,00, ele estava lá a R$38,00. Só que a cliente perguntou se eu poderia fazer a R$35,00 no Pix, né? Então eu fiz pra ela. Então ficou a R$35,00. Vendi também os três suplazinhos que eu tinha feito aí, que era a encomenda, né? Daquela cliente do Issuplá Tulipas, tá? Então ela foi hoje pegar o Issuplá dela. E aí como eu falei pra vocês aí no sábado, eu vendi três peças dela, né? Eu pensei que ela não ia pegar. Então vendi, eu falei pra ela hoje que eu tinha vendido. E aí ela disse que não tinha problema e eu já falei também que eu já estava confeccionando outros, né? Já estou com as bases prontas, só falta mesmo fazer as folhinhas e as tulipas, tá? Então sábado ela vai pegar comigo. Então ela levou, né, os três suplazinhos pequenos, que é de cor única, né, como descanso de panela. Então deu R$34,20, porque ela passou no cartão, tá? Aí ela levou os três suplato-lipa que restava, né? E aí ela vai pegar os outros três no sábado, tá? Então ela passou no cartão, ficou em R$71,25. Sairia R$75,00, né? Mas como passou no cartão, com desconto da maquininha, tá? E aí ela pegou e também levou uma bolsa, né? Ela viu lá uma bolsa, uma que a cliente tinha feito a encomenda. E aí no dia dela pegar, ela acabou pegando uma que eu tinha pronta e não levou a que ela encomendou. Então tava lá e aí essa minha cliente levou ela hoje, tá? Aí ela levou ela por R$40,00 e aí como ela me pagou no cartão, né, saiu a R$38,00, tá? E aí também vendi mais duas cartelinhas de adesivo a R$5,00. E aquela encomenda que eu fiz aí ontem pra quem assistiu lá os vídeos lá no canal Cantinho da Márcia, né? Viu que eu fiz duas telinhas, né, duas tampinhas de vaso, uma cliente me deu umas peças somente pra me fazer a telinha, tá? De dois tapetinhos que ela tinha pra servir de tampa de vaso. Então eu fiz as duas telinhas e cobrei somente um valor simbólico mesmo de R$5,00, só pra dizer que eu não cobrei nada, né, fiz de graça. Então eu cobrei R$5,00, tá? Então o total das minhas vendas de hoje ficou num valor total de... Tô olhando aqui no caderno, né, porque eu anotei e somei tudo. Então ficou num total de R$226,45, tá? Foi o valor que eu recebi das minhas vendas de hoje, tá? Tirando os descontozinhos da maquininha, tá? Mas não ficou somente nisso, né, porque eu peguei encomenda. Aquela cliente que tinha ficado aí com o último tapetão que eu fiz, que foi na cor areia, ela encomendou mais um tapetão, então ela gostou, né? Sinal de que voltou, porque gostou, eu perguntei pra ela, disse que ficou perfeito, que ela gostou. E aí ela encomendou mais um, né? E aí ela quer na cor cinza, tá? Então eu tenho mais um tapetão aí pra fazer na cor cinza. Aquele tapete também que eu fiz aí por uma aulinha de um centro de mesa pequeno, né, e que eu fiz ele com a medida aí de 1,30m. Tem uma cliente que quer um também, só que esse é só pra fazer pro dia 15, né? Dia 15 desse mês que vai vir. Então tem uns 15 dias aí pra mim tá entregando essa peça. Mas já deixou encomendado e ela também me encomendou mais um parzinho de puxador de geladeira, tá? E esse tapetão é pra me entregar urgentemente, né? Agora na terça-feira eu já vou tá entregando ele. Então essa semana eu tenho que correr pra poder tá produzindo aí o tapetão, pra poder tá entregando pra cliente, né? E eu acho que foram só essas encomendas. Deixa eu verificar aqui. Ah, é. Tem também, né, que eu tinha esquecido de fazer, né, de anotar aí e fazer pra cliente, que é um kit de capinha de botão de fogão, né, que ela quer nas cores vermelho com preto. E eu tinha... Eu tinha esquecido dessa encomenda, né? Ela chegou lá procurando, né, e eu disse pra ela que eu tinha realmente esquecido, que eu não tinha anotado, tinha esquecido. Ela disse que não tinha problema. Que na semana que vem ela pega, né? Então eu tenho que fazer, então tem muita coisa aí pra poder tá produzindo, né? Então as vendas foram boas, sim. Graças a Deus foram maravilhosas, né? Aí pelo último dia praticamente do mês, né? Hoje é 30, 30, né? Amanhã é 31. Então o último dia do mês aí geralmente é bem ruinzinho de venda, né? Mas graças a Deus eu ainda vendi esse valor, né? 226 reais. Então é uma ótima venda. E peguei essas várias encomendas, né? Que somente essas encomendas vai dar um valor total aí de 510 reais só de encomenda. Pra mim tá entregando aí nas próximas semanas, né? Dentro aí de 15 dias eu tenho que tá entregando essas peças, tá? Então graças a Deus, né? Mais um dia aí. De feira vencido, né? Porque tem muito chão aí pela frente ainda no dia de hoje. Que agora são duas horas, né? Então tem um tempinho ainda aí pra poder tá crochetando mais alguma coisa, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, gente. Se vocês puderem tá participando da rifa, tá? Eu vou ficar muito agradecida. Vai me ajudar bastante. Lembrando que com apenas 12 reais você pode estar concorrendo, tá? Ao tapetão aí na cortelha, tá? Se você for crocheteira, você pode estar escolhendo também 6kg de barbante. Todas essas... Uma dessas duas opções eu vou estar enviando gratuitamente, tá? Você vai estar recebendo sem pagar nada além disso. E se você preferir também, você pode estar escolhendo ganhar o prêmio em dinheiro, tá? 300 reais. Então com apenas 2 reais você concorre. Você coloca um nome na caixinha, tá? E se você pagar 5 reais, a cada 5 reais são 3 nomes na caixinha. Então são mais chances aí de estar ganhando, tá? Então se você puder tá me ajudando aí. Porque esse dinheiro eu vou estar usando aí pra poder estar indo em outro estado. Pra poder legalizar... Terminar de legalizar a minha moto, né? Porque quando eu transferi ela, ficou uma pendênciazinha, né? Não é que ela não esteja legalizada, né? A moça lá do Detran não finalizou o meu processo. E aí eu faço o pagamento, né? Dos... Como é que se diz, gente? Daquela taxa anual, né? Eu esqueci o nome. E aí não está caindo no sistema. Porque ela não finalizou esse meu processo. Então eu tenho que viajar aí mais de 500km pra poder estar legalizando isto aí, né? Então se vocês puderem me ajudar aí, dar aquela forcinha, tá? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? O número do meu WhatsApp. Então você pode estar entrando em contato lá. O número do WhatsApp também é o mesmo número do Pix, tá? Então se você já quiser adiantar, já fizer o Pix e mandar o comprovante lá pra mim, tudo certo também, tá? Então desde já eu agradeço a todos vocês aí que sempre me acompanham aqui nos vídeos, tá? Sempre me deixam mensagens aí no... Mensagens, né? Me deixam aí os comentários, tá bom? Então gratidão a todos vocês, que Deus abençoe grandemente aí a cada um de vocês. Pra vocês que fazem venda, que trabalha com crochê, né? Uma boa venda aí pra vocês todos, tá bom? Então gratidão a todos vocês. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.